Sala Gadula, Mexicabula, Bipipipal Put em together and what if you got? E toma picada fatal E Sarracabuna, Mexicabuna, Sarracabuna Sarracabuna, Mexicabuna, Sarracabuna E Sarracabuna, Mexicabuna, Sarracabuna E Sarracabuna, Mexicabuna, Sarracabuna E Sarracabuna, Quebra Menina Venha mexer no bumbum E dança pra mim num jeito sexual E toma picada, que toma picada Que toma picada fatal E Sarracabuna, Mexicabuna, Sarracabuna Sarra com a bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Suinga pra jola Sarra e mexe e sarra Quebra na pista, mexe menina, sarra o bumbum Sarra na pista, quebra menina, vem a mexer o bumbum Então só pra mim nem o jeito ser suado E toma picada aqui, toma picada aqui, toma picada fatal E sarra na bunda, mexe com a bunda, sarra com a bunda Solinho pai, solinho pai, solinho pai Meu arrocha é massa, respeite o céu